Olá, muito boa noite. Que Deus abençoe você no nome do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o seu amigo pastor José Carlos e nós vamos agora nos preparar para a oração da noite especial. E a nossa oração dessa noite será para que Deus derrube as muralhas que estão atrapalhando a sua vida. A Bíblia diz que o povo de Israel estava para conquistar a terra de Canaá, mas havia uma cidade chamada Jericó que tinha muralhas enormes, muralhas que eram consideradas indestrutíveis. Mas Deus orientou o povo que eles deveriam dar voltas em volta daquelas muralhas. No total eram 13 voltas e eles obedeceram. Na última volta, quando eles acabaram de dar a última volta, sem explicação, aquelas muralhas todas caíram por terra e o povo conquistou a cidade de Jericó. Então existem pessoas que têm muralhas na vida dela que não deixa ela conseguir nada na vida. Muralhas na vida sentimental, muralhas na família, muralhas na vida financeira, muralhas na saúde. A pessoa não consegue ir para frente. Hoje as muralhas são espirituais e essas muralhas elas caem através da fé e da oração. Então nós vamos orar nessa noite para que essas muralhas caiam. E você pode até escrever agora. Aonde é que tem uma muralha na sua vida? Escreva agora aqui nos pedidos de oração. Vai escrevendo aqui já para a gente já incluir nessa oração. Aonde é que tem uma muralha na sua vida? Escreva agora. E você que está aqui pela primeira vez, saiba que não é coincidência. Deus fez você encontrar essa oração porque ele quer te abençoar. Agora se inscreva no canal. Clica no botão abaixo do vídeo, inscrever-se. E você vai gostar bastante. Acione o sininho, todas as notificações para que você receba o aviso quando colocarmos novas orações. E para mostrar a sua gratidão, dê o seu like. Dá o seu like agora, clica na mãozinha, no joinha e compartilhe essa oração. Vamos orar? Qual é a muralha que está na sua vida? Vamos orar agora para que ela caia por terra nessa noite em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador é no nome de Jesus Cristo que nesse momento nós estamos aqui unindo a nossa fé para realizar a nossa oração da noite especial. Estamos aqui todos os dias, meu Pai buscando o Senhor e orando. E nessa noite, meu Pai a nossa oração é para que o Senhor através do teu grande poder venha derrubar as muralhas que estão na vida dessa pessoa as muralhas que estão atrapalhando essa pessoa que estão sendo um obstáculo entre ela e aquilo que ela deseja a tua palavra diz que o Senhor havia dado uma grande bênção para o povo de Israel o Senhor havia dado a terra de Canaã mas entre a bênção e o povo havia as muralhas de Jericó e as muralhas de Jericó eram consideradas as mais fortes do mundo nada poderia derrubar aquelas muralhas elas eram as maiores muralhas da época e quando o povo viu aquelas muralhas o povo ficou desanimado mas o Senhor falou com Josué e orientou que o povo teria que dar treze voltas em volta daquela muralha e na última volta eles deveriam gritar e foi assim que eles fizeram o Senhor eles deram as voltas como o Senhor havia mandado e na última volta quando eles gritaram aquelas muralhas caíram por terra e elas não caíram pela força humana mas elas caíram pelo teu poder então nessa noite também meu Pai eu oro para que todas as muralhas que estão na vida dessa pessoa nessa noite agora nessa noite venham cair por terra em nome de Jesus a muralha que está no casamento dela que está na união dela que está no relacionamento dela essa muralha que está separando os dois que está fazendo os dois brigarem discutirem então essa muralha vai cair hoje nessa noite essa muralha que está na vida financeira que não deixa essa pessoa conseguir um emprego que não deixa essa pessoa pagar suas contas que não deixa o negócio dela ir para frente então essa muralha vai cair por terra agora em nome de Jesus essa muralha que está meu Deus na saúde essa pessoa quer fazer as coisas mas está doente está enferma está até com uma doença que o médico diz que é incurável mas essa doença vai cair também nessa noite em nome de Jesus meu Pai a muralha meu Deus que está atrapalhando a vida dessa pessoa a muralha espiritual ela cai por terra agora em nome de Jesus e assim como o povo de Israel conquistou a terra prometida a terra que mana leite e mel assim também não haverá a partir de hoje muralhas na vida dessa pessoa não haverá muralhas que vão impedir o sucesso e a vitória dessa pessoa as muralhas começam a cair por terra nessa noite essa pessoa pode até dormir e a muralha ainda está de pé mas ao acordar amanhã a muralha já estará caída por terra abençoa aqui todos os pedidos de oração que estão sendo deixados e em nome de Jesus eu te agradeço meu Pai na certeza da vitória que essa pessoa tenha uma boa noite de sono e essa pessoa que trabalha à noite tenha a tua proteção nós te pedimos nós te louvamos e nós te agradecemos em nome do Pai em nome do Filho e em nome do Espírito Santo Amém agora respira fundo e diga graças a Deus graças a Deus as muralhas de Jericó caíram por terra e assim também a partir de agora as muralhas da sua vida também estão caindo se você ainda não escreveu o seu pedido de oração aqui nos comentários escreva agora não saia aqui do canal sem escrever o seu pedido de oração você que está pela primeira vez por favor se inscreva agora no canal você não encontrou essa oração aqui por coincidência foi Deus que preparou porque você está precisando de ajuda então agora se inscreva no canal clica aqui no botão abaixo do vídeo inscrever-se e você vai ver que Deus vai abençoar bastante a sua vida com as orações aqui do canal acione o sininho todas as notificações para você ser avisado ou avisada quando colocarmos aqui novas orações e para mostrar sua gratidão eu peço para você duas coisas duas coisas para você mostrar sua gratidão e Deus também se agradar de você a primeira dá o seu like mostra que você gosta que você concorda com a oração clica na mãozinha aqui embaixo e dá o seu like a segunda compartilhe agora essa oração muitas pessoas também tem muralhas na vida delas e elas precisam ouvir essa oração compartilhe com seus amigos e amigas com seus contatos que Deus abençoe você tenha uma boa noite fica com Deus amigas 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 Amém.